Senhor Presidente, Senhores Deputados, gostava em primeiro lugar e a nome do Grupo Parlamentar do PCP saudar o Partido Ecologistas Verdes pelo agendamento deste tema, saudar também o BE pela apresentação de um projeto de lei e, claro, apresentar o projeto de lei do Partido Comunista Português sobre esta matéria, que no essencial prossegue o mesmo conjunto de objetivos, cada vez mais, como todos sabemos e aliás temos sido sensibilizados para isso por inúmeros cidadãos, cada vez mais existe uma preocupação entre a generalidade das populações em torno do bem-estar dos animais, em torno da forma como os animais são tratados, nomeadamente quando estão ao abrigo do Estado, no caso do poder local, das autarquias, precisamente na salvaguarda do interesse público, da saúde pública e, nesses casos, a preocupação é ainda mais justificada, porque se os animais estão à guarda de uma autoridade pública, então todos somos responsáveis pela forma como esses animais são tratados, principalmente cães e gatos. E essa preocupação das populações é compreensível, é bastante genuína e, inclusivamente, motiva a atividade cívica e participação cívica e democrática, que também saudamos pelo vasto conjunto de pessoas que participa e que contacta com os partidos políticos para o aprofundamento da legislação em torno do bem-estar animal. Há muitos bons exemplos de formas como o poder local trata e cuida dos seus animais errantes capturados, dos animais errantes e dos animais domésticos, animais de companhia e na forma como lida com as populações no sentido da salvaguarda do bem-estar desses animais. Por exemplo, em muitas das autarquias CDU há práticas que nós julgamos que devem ser valorizadas e, mais do que isso, devem inclusivamente ser criadas as condições para que essas práticas possam ser alargadas a outros pontos do país. E é isso mesmo que o PCP aqui propõe, que sejam criadas as condições orçamentais e legais para que as autarquias que pretendam modernizar os seus centros de recolho oficial, que pretendam disponibilizar às populações um serviço público de veterinária com esterilização e vacinação gratuita dos animais de companhia e que ao mesmo tempo estejam empenhadas em acabar com as práticas de abate nos canins, que possam ter apoio para que não fiquemos apenas por, como ficámos no passado, uma recomendação, uma resolução no sentido de dizer que devemos caminhar para o fim do abate nos canins. Não. É mais do que isso necessário criar e garantir a disponibilidade dos meios materiais e humanos às autarquias para que possam cumprir esse objetivo e essa recomendação. Isso mesmo o PCP aqui propõe, além de um fundo para a modernização dos canins e dos gatis, a disponibilização dos serviços públicos de veterinária pelas autarquias e, enfim, um princípio tendencial de proibição do abate nos canins, a não ser por estritos motivos de saúde pública ou da saúde do animal devidamente comprovada pelo médico veterinário dos serviços municipais. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados do PCP, começou por dizer que há ótimos exemplos no trabalho local, no trabalho das autarquias e que é preciso é criar os mecanismos para que eles possam ser alargados a outras, para que outras, podendo não ter neste momento recursos, possam também pôr em prática este conjunto de serviços e esta forma de tratar os animais, quer os animais capturados, quer os animais de companhia. Nós compreendemos, enfim, algumas das dúvidas que surgem. Mas, Srs. Deputados, a esterilização gratuita e a vacinação gratuita que o PCP propõe, precisamente por motivos de saúde pública, enfim, não encontram apoio nas bancadas do PSD e do CDS. Podemos discutir isso na especialidade, podemos ver que é, afinal, mediante uma taxa. Agora, essa ideia de que só os ricos é que podem ter animais, porque só os ricos é que podem pagar os custos dos veterinários, é que não nos parece correta. E, portanto, se é verdade que nem todos precisam de gratuito, também é verdade que o PCP não obriga todos a usarem os serviços gratuitos. Mas, enfim, discutamos. Aplica-se uma taxa municipal para compensar os gastos tidos pela autarquia, para compensar os gastos tidos pelo Orçamento de Estado? Sr. Deputado, isso é uma linha de um artigo do PCP. A questão aqui central é modernizar canis, sim ou não, investir nos canis e nos gatinhos, sim ou não, proibir o abate, sim ou não. Se queremos fazer isso, temos que orçamentar, temos que ter os meios. Não vale a pena dizermos só, afirmo, proclamarmos o objetivo. Ou querem programar esses meios ou não querem. Agora, rejeitar a proposta do PCP com desculpas farrapadas de que é preciso inscrever verbas no Orçamento de Estado, como se de um dia para o outro todas estas obras fossem cair numa verba do Orçamento de Estado, é absolutamente, enfim, perdão-me, é uma desculpa esfarrapada, Sr. Deputado. E revela má vontade para discutir o tema central que aqui está a ser debatido e que o PCP está a propor, que é acabar com os tratos que as pessoas cada vez mais consideram não adequados aos animais, nomeadamente o recurso generalizado ao abate. Sim ou não? Se sim, vamos tratar de discutir na especialidade, se não invoquem essas desculpas farrapadas como estão a fazer.